Olá, pessoal! Tudo bem? Eu sou a Giovanna e hoje eu vou te apresentar a nova modalidade do Nuvem Envio, o Nuvem Envio com pontos de postagem. Agora, além dos correios, o Nuvem Envio também oferece integração com pontos de postagens parceiros e mais de 30 transportadoras com preços ainda mais competitivos. E como funciona? De maneira simples, você emite as suas etiquetas pelo Nuvem Envio e leva os pacotes até um ponto de postagem. Esses pontos são estabelecimentos comerciais que centralizam as suas encomendas, que depois serão coletadas pelo Nuvem Envio e encaminhadas para as transportadoras responsáveis pelas entregas. E para encontrar o ponto mais próximo, é fácil. Acesse o mapa de pontos e consulte o local mais conveniente para você. E quais são as principais vantagens? Primeiro, você ganha descontos exclusivos, tarifas reduzidas e preços mais baixos estão ao seu alcance, tornando o envio mais barato para você. Depois, a escolha de transportadoras é feita por um algoritmo inteligente, garantindo que a sua encomenda chegue no prazo prometido. A emissão de etiquetas é super simples e integrada às suas vendas. Isso significa menos trabalho para você e mais eficiência. O código de rastreamento é enviado automaticamente para o seu cliente. Assim, ele fica informado sobre o status da encomenda. Além disso, não há mensalidade e nem volume mínimo. Você paga apenas pelas suas etiquetas, sem taxas fixas. Por fim, você tem um painel exclusivo para gerenciar ocorrências e acompanhar devoluções. Tudo centralizado e fácil de acessar. Com essas vantagens, o Nuvem Envio com pontos de postagem vai transformar a forma como você faz os seus envios. É mais fácil, econômico e eficiente. Gostou? Então corre para aproveitar o Nuvem Envio com pontos de postagem. E aí E aí E aí E aí